Fala galera do canal Vanderlei Assis Praiano, tudo bem com vocês, espero que estejam todos bem aí, paz, saúde, que é o que é mais importante né, desde já que Deus abençoe a todos aí e os que estão chegando agora no canal, já peço a companhia de vocês, vocês se inscreva no canal, deixa o like e estou aqui pra fazer mais um registro aí pra vocês dessa bela embarcação aí de 16 metros e meio de tamanho e vou mostrar mais detalhes pra vocês e falar um pouco mais dela aí, faz alguns meses que não gravo sobre ela, como vocês podem ver ela já está toda entabuada né, toda fechada aí, falta só algumas tábuas aqui na parte da polpa, vai ser concluído o fechamento do casco, vocês podem ver aí por baixo aí galera, tá tudo fechado, de lado, tá feito já as varandas ali, parte da borda, vou mostrar pra vocês lá por cima né, ali no converso dela, galera essa construção ela está parada no momento, devido, devido as condições do dono né pessoal, tenho contato com o dono dela aí, e ele me passou a informação né, de que está parada a obra aí, mas sabemos que Deus, Deus é fiel pra, pra dar as condições ao dono e retomar essa bela construção né, que é o carpinteiro velho de cajoelho que está fazendo, né galera, vou mostrar pra vocês aqui, essa é a parte da sala de máquina, tá sendo feito o piso ali ó, todo de madeira, de tábuas, e ali vai ser a parte de tanque de óleo, de água lá pra trás, as urnas também aí pessoal, tá sendo feito o piso né, fechado como já mostrei em outros vídeos aí, tá isso aí galera, comando, a cabine de comando também já, fase de conclusão, falta poucos detalhes, tá fibrado, já recebeu um ademão aí de pintura, as portas aqui do banheiro, as portas da frente aqui pessoal, galera esse barco é bastante alto pessoal, a dimensão aí dessas bordas, a altura, as bordas dele aqui na frente galera, ela tem mais de um metro de altura, é bem alto, pessoal pessoal, os vidros aí né, então galera já, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho aí das notificações, para não perder nada aí, não perder nenhum vídeo, Wanderlei Assis Praiano, fazendo mais um registro aí para vocês, deixando vocês bem informados aí sobre as construções e reformas de embarcações aqui na cidade de Rio Grande do Porto, Rio Grande do Norte, valeu galera, até uma próxima aí, se Deus quiser e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, espero que tenham gostado. E aí